Bom, eu sou Raul Matsuyama e nós somos a Nova TV Canal 14 e estamos ao vivo aqui do Distrito de Conselheiro, esse importante distrito do município de Nova Friburgo na região serrana. Tudo isso porque alguns telespectadores e internautas entraram em contato com a Nova TV, que a sede fica em Olaria, um outro bairro do município, explicando que a UPA, a unidade de ponto de atendimento aqui do Distrito de Conselheiro, estava às escuras, em total escuridão. A equipe da Nova TV se deslocou aqui para a UPA e a situação foi confirmada. Por volta das 7 horas da manhã de hoje, quarta-feira, dia 25 de janeiro, a UPA ficou às escuras, não só no que diz respeito à iluminação de todas as suas dependências, mas também de todos os seus equipamentos. Um verdadeiro play-out. Nós conversamos com alguns pacientes e os mesmos explicaram que estavam bastante preocupados, porque já haviam se passado 3 horas e a UPA continuava às escuras. Responsáveis pela UPA disseram que houve um problema em um dos geradores, um gerador que existe na área externa da UPA, próximo ao pátio, e, a partir daí, toda a unidade de ponto de atendimento ficou às escuras. Sem iluminação, sem computadores, sem equipamentos médicos, ficou impossível de atender as pessoas que aqui estiveram e que continuavam até às 10 horas. Com a chegada da nova TV, conversamos com um dos profissionais responsáveis, ele explicou que o problema tinha sido em um gerador e que, naquele momento, os profissionais estavam trabalhando para restaurar a energia da unidade de pronto atendimento. Nós fizemos imagens da UPA às escuras e também no momento em que a luz retornou. E aproveitamos também para fazer imagens do suposto gerador que havia causado o blackout. Essas imagens serão levadas aos nossos telespectadores e internautas em uma outra matéria, hoje, durante o horário de almoço aqui no município de Nova Friburgo. A verdade é que deveria existir uma manutenção contínua. E a nova TV já vem mostrando que, infelizmente, através de atitudes errôneas dos gestores do Estado do Rio de Janeiro em especial, todo o Estado e todos os municípios se envolveram em problemas que se tornaram problemas recorrentes. Nós sabemos que os agentes da segurança pública não têm recebido seus salários, as empresas terceirizadas que mantêm também a manutenção desses prédios, dessas instituições do nosso município, também não vêm recebendo seus salários e, talvez, por isso, a UPA, hoje, quarta-feira, dia 25 de janeiro, passou por esse problema, que é um problema grave. Imagine se houvessem pessoas aí em situações de extremos riscos e estivessem sendo atendidas na UPA. Então, cabe aí aos nossos gestores mudar essa situação. A verdade é que, de 7 horas da manhã até as 10 horas, toda a unidade de pronto-atendimento ficou às escuras, impossibilitada de fazer qualquer tipo de atendimento. Isso é realmente uma situação preocupante. E, por isso, a Nova TV, atendendo a pedidos de usuários do Sistema Único de Saúde, se faz presente aqui no Distrito de Conselheiro, na UPA, na Unidade de Pronto-Atendimento, o que foi apontado como uma promessa de resolver os problemas da saúde, não só no Distrito de Conselheiro, mas também nos distritos próximos e também nos bairros e distritos distantes, de forma recorrente, bem apresentando problemas. Funcionários que não recebem os seus salários, equipamentos que não funcionam, empresas que são responsáveis por gerir a UPA também tiveram problemas na questão de contratos que não foram firmados da maneira que deveriam ser. E hoje, mais uma vez, um outro problema envolvendo a questão do fornecimento de energia. Das 7 da manhã até as 10 horas, toda a UPA ficou às escuras, todo o atendimento foi colocado em xeque. Nós temos imagens aí do momento em que não existia energia, que a UPA estava às escuras, o balcão de atendimento, toda a área, todo o centro da UPA às escuras. Pessoas que estavam desde as 7 horas da manhã nos passaram informações que não se podia fazer nenhum tipo de atendimento. Isso porque os prontuários são preenchidos através de um sistema de computador. Também a questão das pessoas que estavam nas salas sendo atendidas deixaram de ser, tiveram que esperar, porque não existia como atender, as salas estavam às escuras, os consultórios. Os médicos também não poderiam usar os equipamentos, porque não existia energia. Não temos nenhum problema relacionado à chuva hoje, assim como os dias que se iniciaram. Nessa semana tivemos um tempo bom de sol, céu azul e uma situação envolvendo um gerador. O gerador gerou todo o pânico aqui na UPA, na Unidade de Pronto Atendimento no Distrito de Conselheiro. Pânico envolvendo o paciente. E aí temos imagens do gerador. Há alguns meses atrás, a nova TV, mais precisamente no ano passado, no início do ano passado, mostrou um problema parecido envolvendo o Hospital Raul Sertã, onde houve um problema no fornecimento de energia através da rede elétrica, a qual a responsável é o Energiza. Era necessário ligar o gerador, mas o gerador do hospital público, o maior hospital aqui da região serrana, o Hospital Raul Sertã, não foi ligado porque não havia uma manutenção e as baterias, imagine, caros telespectadores e internautas, as baterias que mantém o gerador estavam desativadas, estavam sem carga. Essa foi uma matéria que a nova TV mostrou envolvendo um gerador e um grande hospital aqui da região serrana que presta serviço não só para o município, mas para as cidades vizinhas da região serrana e também da região dos lagos, como é o caso de Casimiro de Abreu, que tem o hospital, mas em alguns momentos usa o Hospital Raul Sertã. E hoje, mais uma vez, o gerador apresentou um problema. E agora os nossos telespectadores e internautas acompanham imagens dos pacientes dentro da UPA, UPA essa, todas as escuras devido a um problema que envolve o gerador. Então foram telespectadores, foram internautas que enviaram essas imagens para a sede da nova TV que fica no bairro de Olaria, mostrando aí o problema da UPA, todas as escuras, um breu total, um verdadeiro blackout. E os profissionais aí, os responsáveis, um dos responsáveis pela UPA, disse que o problema aparentemente era do gerador e que existiam pessoas fazendo a manutenção. Mas o que a gente percebe é que justamente as empresas que deveriam estar fazendo a manutenção desses importantes órgãos públicos do nosso município e do estado, não estão realizando também por falta de pagamento. Situação criada aí pelos nossos gestores. Então, mais uma vez, um órgão extremamente importante que envolve a saúde, né? A UPA, que atende não só pessoas do município de Nova Friburgo, mas também de municípios vizinhos, como é o caso do Sumidouro, Bom Jardim, dentre outros, essa unidade de pronto atendimento, essa unidade que presta serviços relacionados à saúde, ficou às escuras por cerca de três horas. E nós sabemos que os minutos são preciosos para se salvar vidas, os minutos são preciosos para se prestar um serviço de qualidade. Infelizmente, mais uma vez, a UPA se envolve em uma situação extremamente delicada em nosso município. Esse foi mais um plantão da Nova TV e você acompanha imagens aí da UPA agora ao vivo. Continue com a nossa programação normal. E a Nova TV agradece a colaboração dos nossos internautas e telespectadores. E aí Obrigado.